No próximo sábado, 30 de abril, o Partido da Causa Operária vai participar do 7º Congresso Internacional Antifascista, que vai se realizar aqui na cidade de Rostov do Dom, no sul da Rússia. Militantes antifascistas de vários países vão se reunir na Rússia e também online para discutir a luta contra o fascismo na Ucrânia. Entre os pontos da pauta do Congresso estão as raízes do conflito na Ucrânia e seus verdadeiros beneficiários, os crimes do fascismo na zona de guerra, como o bombardeamento de alvos civis, o uso da própria população como escudo humano, a distribuição descontrolada de armamento e munição entre a população e o tratamento dado aos prisioneiros de guerra. Outros pontos da pauta incluem a verdade jornalística, uma primeira visão dos territórios liberados, a vida sob ocupação, relatório de testemunhas oculares sobre os crimes dos fascistas, a percepção do conflito entre os habitantes da Europa, do Brasil e da América Latina e a questão do pacifismo, se existe a possibilidade de se desculpar os advogados do fascismo, o aspecto das redes sociais e a maneira como a imprensa ocidental dos países ligados à OTAN defende e dá boas-vindas a vídeos com evidências dos crimes fascistas na Ucrânia e uma discussão em particular sobre o fascismo e a era nuclear. Nosso partido vai apresentar um informe sobre a situação da recepção das informações sobre a guerra na Ucrânia com base nas informações colhidas na América Latina e no Brasil. O Congresso é uma iniciativa da União Antifascista dirigida por Lyubov Korsakova, uma militante que pegou em armas em Lugansk para garantir a independência do seu país, da sua república separatista, diante do avanço do fascismo ucraniano em 2014. Você acompanha a cobertura completa do Congresso na Causa Operária TV e no diário Causa Operária. Acesse causoperária.org.br